Aqui tem pão que o diabo amassou, seu pai aquele vagabundo E muitas coisas mais A gente vai montar pro cavalo, quer dizer, o cavalo vai montar nem você O que falta lá nós, nós vamos na mata procurar alguma coisa Esqueça tudo, vamos procurar na mata, a gente vai fazer uma trilha agora Aí você vai, se tiver uma cobra, você vai fazer o que? Acho que vou passar longe Ó a Cris aí, a Cris é a nossa, como é que chama? Quando a pessoa leva? Você não vai pegar pra passar fogo? Não, sai fora Você tem que pegar a cobra pra passar sua fome Ó a Cris aqui é a nossa Nossa guia turística vai mostrar pra gente Ele agora vai encontrar o amor de sua vida, tá aí, vamos malicuia Pode ir de malicuia, amor, ele tá indo malicuia Tá dentro A gente tá indo atrás de um cavalo aqui pra poder fazer uma gravação Aqui, que eu ia montar no avalo ali, ó Tô com medo Que o cavalo me mordei Tava procurando um cavalo aqui, falando que é aquele lugar que tem É verdade, meu, falei Vou mostrar pra vocês ali o que é cavalo A menina Bota um trecho depois lá no YouTube Tô indo de malicuia pra casa da menina Chamei meus amigos pra tomar coragem, né? Aqui sozinho Iniciativa é... Esse cara tá me apoiando Peguei a mala que já vou de malicuia pra casa dela Chega na rua de menina A menina no dia do aniversário de... O coração do homem tá acelerado Tá nervoso A menina que eu... A menina é do meu sonho, tá ligado? Esse tu aí, ó Matei do cavalo, o rei do cavalo Sentado no navio do cavalo Matei do cavalo Vai pra lá aí Então bora Deixa eu montar aí Vim do cavalo Tu é do... 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 De novo esse cavalo Num cavalo Não Ele... Não o que, meu? Eu não falei da... Ele é muito vicioso Só quer as cor pra ele, ó Ele quer montar onde que ele falou? Ele quer montar no avalo Ele ficou sozinho Rapai Que nada Diz que é ele sozinho, essa Ana Você tá vendo? Eu vou dar o cavalo todo pra você, meu, cara Rapai Deixa pra quem que come Rapai Estamos chegando no meu destino de que... Conte... Conte... Conteúdo novo Conteúdo novo Conteúdo novo Conteúdo novo Conteúdo novo Conteúdo novo Boa tarde Boa noite, até amanhã Você vai como na cela ou sem a cela? Eu vou na cela se tiver cela aí Se o cara falou que na cela é mais difícil, pô Eu caí, pô Ele é melhor Não Eu vou na cela Eu vou na cela Acho que na cela... Escute o conselho do cara, ele é mais velho que você O pelo é melhor Não é nada É É Ai, pô Eu tô na bola com o pelo Vai no pelo, meu Pula Eu vou subir aqui Não, rapaz Você não gosta de coisa não Vai Eita Devagar, você sempre aperce... Pera aí para ele não... Dá um pause aí para eu ensinar ele Vai para ele Não é assim não Você dá um pause aí, você trabalha aqui, ó Você trabalha aqui assim, ó Apertada Dessa forma... Não, com a mão assim As duas mãos assim, ó Assim? É Sempre... Vai devagarzinho aí Vai mais ele, calma Vai mais ele, calma Vai Foga a réde um pouco aí Vai, agora vai para frente, vai Vai Pega a mão também, ó Vai, deixa ele sair Como é que sai? Tem que tirar do neutro, mano Tem que tirar do neutro aqui A mão tu tá... Foga ali, pô Passa a marcha aqui, ganhando Vai, calma Vai devagar, vai Calma Vai devagar, vai Vai sempre como eu falei aí A réde é apertada assim, ó Aí não é a bicha não, ô Dessa forma aí, calma Com ele aí, ó Aí tá duro Pixa a réde aí Tá falando da marchando Aí King O pai tá de cavalo O pai tá motorizado Bota a pano aí, vai Sai fora Bota para correr Parceria de carroça aqui, ó Parceria de carroça aqui, ó Tô de lado aqui, ó Tô de lado aqui, ó Vai, calma Vai, calma É, calma É, calma Tô de lado aqui, ó Não, mas É bom que a gente vai gravando Aí você já manda aqueles meninos Pra... Cadê os caras? Os caras não vêm, né? Vivete Qual foi que você apareceu no vídeo? Oi Qual foi que você apareceu no vídeo? O rolê hoje vai ser de cavalo porque os homens estão na bruxa Eeeh 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 Tá dando voo Eeeh Para aí filho do cabrão Eu mandei você descer Eeeh 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 Cadê a habilitação do cavalo? Ô rapaz Eu tô sem habilitação homem Você tá de irregular Tô de irregular o que rapaz? Tô sem cela Aqui é do autoescola Você tá todo irregular velho Bora Eeeh E meu bichinho vai ficar aqui? Eeeh Ele é autoescola, escola busca mesmo Suba aqui Ah misericórdia Não vai me errar para onde? Doutor Não grude não, não grude não Não grude não Pode pegar não Não grude não, não grude não Eu tô aqui Afim não Bora então Tá distorce, tá boa? Tá bora Lá rapaz Eeeh 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 Rapaz não mandei você ir arrastando o cavalo rapaz? É porque é longe rapaz E o Kiko E o que que eu tenho a ver com isso aí rapaz? Desça do cavalo rapaz Vai Agora eu vou lhe escoltar Vai adiante na minha frente aí rapaz Esse policial Olha e o cavalo quer ir sem eu O policial todo bravo O cara não pode nem andar de pé Éh Tá reclamando éh Éh Sujajão andando de cavalo aí Eeeh 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 Esse cara aqui óh Anda de cavalo pra porra Tá dizendo que é a primeira vez que estou andando de cavalo Primeira vez pô Épã Eeeh Primeira vez nesse daqui né? Primeira vez que eu estou montando de cavalo Nesse daí? De cavalo mesmo Não Você não tem cara disso aí não Oxe Eu tenho cara de cavalo Deixa a namorada aqui Tira esse cavalo daí Vem cá galego Me ajuda aqui pô Opa Ele se beija com o cavalo e a gente se beija depois Meu irmão Me ajuda aqui galego Eu quero ver você já